Setembro, mês de aniversário do Ponto Novo Supermercados, são 27 anos de história aqui em Mojiguassu. E para comemorar esse aniversário do Ponto Novo, todos os dias nós vamos sortear um brinde para você no aplicativo Mais Descontos, que é esse aqui. Para participar é muito simples, instale o aplicativo Mais Descontos aí no seu celular, compartilhe as ofertas do nosso aplicativo com seus amigos nas redes sociais. E pronto, aí você já está concorrendo, nem precisa comprar nada, é só compartilhar as ofertas do aplicativo Mais Descontos com os seus amigos e pronto, você já concorre a um dos 10 brindes sorteados diariamente aqui no Ponto Novo Supermercados. Eu quero lembrar você que no sábado, dia 29 de setembro, tem o sorteio de uma geladeira, mais uma. E no domingo, dia 30, tem esse carro aqui, o Renault Kild da promoção Você é de Casa, Clube de Vantagens. Para concorrer à geladeira, ao carro ou à casa que a gente vai sortear no final da promoção, basta inscrever-se no Clube de Vantagens. Estando inscrito no Clube de Vantagens, nas compras acima de R$ 70, você automaticamente já está concorrendo com um cupom. Quanto mais cupons você tiver, mais chances terá de concorrer a esses prêmios que o Ponto Novo Supermercados vai sortear entre você e a sua família. Uma geladeira, um carro ou uma casa. Ou quem sabe, dependendo do tamanho da sua sorte, os três. Porque todos os cupons voltam para a urna para um novo sorteio. Então, para de ficar dando voltas por aí e vem direto para o Ponto Novo. Faça sua inscrição no Clube de Vantagens e concorra. Ponto Novo Supermercados, 27 anos, onde é gostoso comprar. Vem pra cá!